Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus, nessa sexta-feira 23 de dezembro O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida, no teu coração Nessa véspera, aliás, do dia 24, nós vamos celebrar as 19h30 aqui no Centro de Evangelização E você é convidado a participar, vamos fazer uma grande festa para o Senhor Vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita esperança, com muita força Deus estará no nosso meio com toda certeza Abraçando você que me acompanha em Brasília, no entorno, em qualquer parte do Brasil e do mundo Que essa sexta-feira seja de bênção na tua vida, de graça na tua vida Que a força do Senhor esteja na tua vida Que Deus te abençoe agora e sempre Que o Senhor esteja te conduzindo, te transformando, te mudando Que o Senhor conduza a tua vida nessa sexta-feira Que o Senhor esteja contigo Que o Senhor te dê luz e esperança Que Jesus Cristo que arde nascer, nasça em você E agora oramos com a igreja, que a igreja ora dessa maneira nesse dia 23 Deus eterno e todo poderoso, ao proximar do Natal do vosso Filho Concedei-nos obter a misericórdia do Verbo Que se encarnou no seio da Virgem e quis viver entre nós Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor e adorar o Senhor E agora nós vamos meditar na Palavra do Senhor para esse dia 23 Segundo São Lucas, o Evangelho Completou-se o tempo da gravidez de Isabel E ela deu à luz um filho Os vizinhos e parentes ouviram dizer Como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel E alegraram-se com ela No oitavo dia, foram-se considerar o menino E queria dar-lhe o nome do seu pai Zacarias A mãe, porém, disse Não, ele vai chamar-se João Os outros disseram Não existe nenhum parente teu com esse nome Então fizeram sinais ao pai Perguntando como ele queria que o menino se chamasse Zacarias pediu uma tabuinha E escreveu João é o seu nome No mesmo instante A boca de Zacarias se abriu Sua língua se soltou E ele começou a louvar a Deus Todos os vizinhos ficaram com medo E a notícia espalhou-se Por toda a região montanhosa da Judéia E todos que ouviam A notícia ficavam pensando O que virá ser esse menino De fato, a mão do Senhor estava com ele Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós, Senhor Por esse acontecimento Glória a vós, Senhor Pela sua graça Glória a vós, Senhor Pela sua misericórdia Glórias a Deus nas alturas Por causa do nascimento de João Batista Que hoje celebramos E amanhã vamos celebrar O Filho de Deus vivo Jesus Cristo nascido Para a nossa salvação Queridos irmãos e irmãs O Evangelho nos narra maravilhosamente O nascimento de João Batista E agora no oitavo dia Vão fazer todo o ritual E colocar o nome do menino É um momento grandioso Para o povo de Israel É o momento De se considerar o menino Pergunta para Isabel Que nome vamos dar Para essa criança E ela diz João Eles ficaram admirados Porque é um nome estranho Naquela região Ninguém tem esse nome Eles vão dizer Mas não tem nenhum parente teu Com esse nome A gente ia dar O nome de Zacaria Para ele Zacaria, filhos Mas Resolveram Que o pai Decidiria o nome do menino Só que o anjo Há nove meses Disse para Zacarias Ele vai se chamar João Tu colocarás O nome dele De João Porque a mão do Senhor Está sob ele E o fato É que Zacarias Que agora estava Sem falar Já nove meses Porque duvidou Do anjo Gabriel Escreve O nome dele É João Em seguida A sua boca Se solta A sua língua Se solta E ele começa A louvar a Deus Ele começa A bendizer A Deus Ele começa A glorificar A Deus Pelo milagre Que ele acaba De ver Aliás Milagre Que ele testemunhou Durante Esses nove meses Durante Esses nove meses Zacarias Amados Para Deus Se alegra Porque nós vamos É o salvador É o nosso redentor É o verbo De Deus Que se faz carne E abrita E abrita na nossa vida O mais importante Habitou no nosso coração E nós glorificamos O Senhor Pelo Natal De dois mil e vinte e dois Na certeza Que tudo é possível Para aqueles Que creem Então antes De te abençoar Eu quero te desejar Um feliz Natal Você que caminhou Com Jesus Cristo Durante todo esse tempo Feliz Natal Para você Feliz Natal Para a sua casa Feliz Natal Para a sua família Feliz Natal Para a tua vida E de todas as formas De todas as graças De Deus Esteja sendo derramada Na tua vida Se você puder Venha participar Comigo Na missa da manhã Mas se não puder Em qualquer lugar Que você for Vamos celebrar Com alegria O Natal De Jesus Cristo Deus te abençoe Grande graça Grande esperança E até segunda-feira Se Deus quiser E até segunda-feira E até segunda-feira E até segunda-feira